Esse cara aqui tava tentando Com o próprio filho Sequestrou o filho Dá uma olhada pra você ver Caramba meu Ele catou a criança E ele tava no parapeito lá em São Paulo Segurando a criança Doido, doido, doido E dando uma manezão mesmo Louco, louco, louco Querendo se apinchar A imagem não tá muito legal Tem que dar uma ajeitada aqui na imagem Mas você vai vendo Ele tá muito loucão E isso aqui, tamo gravando aqui Só pra você ver É ao vivo É ao vivo Não tem negócio de coisa não É que a imagem A minha imagem hoje O meu celular não tá muito bacana Mas tá aqui ó Pra você ver O desfecho disso aqui A mãe dele tentando falar Dando um cafezinho Uma aguinha E o bandidão só Vai matar a criança Querendo se apinchar Catou, catou, aí catou Pegou, pegou a criança Pegou Aí segurou, segurou A mãe segurou Aí a polícia A polícia catou Caramba mesmo O cara tentou Tentando Agora pegou, pegou Pegou, tá pego Tá seguro Esse aí não vai matar a criança mais Caramba Olha a agilidade dos policiais Em grudar o camarada Aqui no parapeito dessa casa Ele tava tentando se jogar Mas a polícia foi mais rápida ainda do que ele A polícia foi muito mais rápida E grudou ele Olha de novo Veja bem Outra vez ó Ele tentando Tentando se Grampinhar a mãe Bebeu uma aguinha Deu uma aguinha Aí grudou É esse o momento Da agilidade policial Da agilidade da polícia Pegou Tá pego Tá esse Não escapa mais Tá pegou Tentou correr Tentou correr Mas não teve boca pra ele não Gente do céu Olha aí Ao vivo a notícia Pra você Desse camarada Que tentou matar O próprio filho Fez refém O filho E tentou Se jogar Daqui de cima Desse prédio aqui Em São Paulo Notícia pra você A polícia foi mais rápida E evitou A morte desse Indivíduo E do seu Filho Aqui a polícia Agindo E colocando ordem Na casa Reveja de novo Reveja outra vez